Oi, gente! E a felicidade que eu tô em fazer esse vídeo. Primeiro vídeo de maquiagem com cabelo novo e estúdio quase pronto. Vou fazer uma maquiagem que vocês me pediram muito lá no Instagram, que eu apareci esses dias. E, gente, eu fiquei um nojo, confesso pra vocês, que eu amei. Então, vou mostrar tudo pra vocês, vou testar também alguns produtos novos. Por exemplo, base da Bruna Tavares. E sim, eu sou a última pessoa desse planeta que vai testar essa base. Mas, enfim, tô muito empolgada, então vamos começar. Vocês não fazem ideia o quanto que eu sonhei com isso aqui. Tá quase pronto, mas logo, logo vai estar tudo no seu lugar. Tô extremamente feliz, então se eu estiver eufórica, vocês já sabem. Gente, também não sei o ângulo que vai estar a câmera, por enquanto é isso que temos. Mas, bora começar. Primeiro produto que eu vou usar, que eu tô muito ansiosa, é o primer, o Hydra Primer, da Bruna Tavares. Que é a coisa mais linda essa embalagem. Toda vez que eu falo sobre os produtos da Bru, eu fico... Eu sempre digo, né, o quanto que eu sou fã dela. Mas eu não consigo fingir costume. Mas, ó, peguei aqui um pouquinho do primer. Gente, não tem cheiro de nada. Ou eu realmente não respiro direito, o que é uma coisa, né... Não posso jogar fora essa hipótese. Não, tem um cheirinho bem gostosinho. E ele é um primer pra hidratar, né, como o nome já diz. Eu vou colocar na metade do rosto. Mas ele tá me lembrando o cheiro do hidratante da Neutrodina. Não sei se alguém já falou isso, mas a textura e o cheirinho me lembrou bastante. E eu gosto demais do hidratante da Neutrodina. Apliquei. E... Ele é um primer hidratante, né? Não tem muito o que falar. Sinto a pele hidratada. Só que, ó... Será que dá pra escutar? Vocês estão vendo como que fica esse make grudentinho na pele? Então, eu acho que vai ser legal pra aplicar a base. Vai servir meio como uma cola. Então, vou usar a base BT Skin. Essa aqui é na cor M10. E essa na M20. Tá falando pra agitar bastante. Eu vou primeiro aqui, ó... Testar a M20. Acho que todo mundo, né, já escutou sobre essa base. Mas... Mais uma opinião é sempre bom. Lembrando que a minha pele, gente... Agora, no verão, tá mais oleosa. Então, eu passaria um primer, né... Que fecha os poros. Pra deixar a minha pele mais mate. Ai, Jesus Cristo! Vocês já deixaram o like? Porque eu acabei de desperdiçar base na minha perna. Na... Ai, Jesus, tá... Gente, eu perdi o jeito de gravar vídeo de maquiagem. Mas, enfim... Minha pele tá mais oleosa na região T. Então, eu acho que eu vou gostar dessa base. Porque, se eu não me engano, ela é sequinha. Já chacoalhei bastante, tanto que... Né... Caiu. Gente, eu vou diminuir a luz. Porque eu acho que tá muito estourado. Será que melhorou? Eu acho que sim. Ó... O tom dela é mais amarelado. Mas... Ainda não seria o tom certo pra mim. Eu acho que teria que ser mais escuro. Mas eu só tenho esses tons. Então, vai ser esses aqui mesmo. Talvez dê uma oxidada. E eu tô gostando de aplicar a base agora. Usando o Duo Fiber. Então, eu faço assim. Gente, parece pigmento puro, né? Meu Deus. Até com o Duo Fiber eu tô gostando. Não tá ficando riscado. Ó... Vou fazendo esse movimento. Vou colocar na metade do rosto. E na metade do pescoço também. Vocês sempre me perguntam se eu não tenho agonia de maquiar o pescoço. Gente, tenho. Só que se eu não maquiar o pescoço, fica tipo... O rosto escuro. O pescoço branco. E o resto do corpo bronzeado. Então, não faz sentido. Eu fico agoniada mesmo. Mas é assim que fica bonito. E vou vir com a esponjinha da Nina pra sentar tudo. Peguei mais um pouquinho aqui. E vou colocar na testa. Gente, assim ó... Não dá pra sentir nada, tá? Nada. Bizarro. Ela é muito fininha. Meu Deus. Meu Deus. Considerações. Foda. Eu quero só ver se ela não vai ficar craquelada aqui no meu bigode chinês. Mas eu acredito que não. Porque é uma base muito fininha. É como se realmente fosse só o pigmento. Ela não tem textura cremosa. Ela é líquida. Vocês viram? Ó, aqui no zoom. Pra vocês. Tampou todas as manchinhas que eu tenho. Eu não tenho muitas, né? Não posso ser hipócrita e dizer, nossa, todas as manchas. Mas ó, eu tenho umas partes vermelhinhas no rosto, nos sinais. Aqui eu tenho aquela minha veia que cobriu. Mas é zero cobertura pesada. E eu achei que ficou bem bonito com o primer. E aqui um pouco mais distante pra vocês terem uma ideia, né? Ó, aqui a base. Como orna. Com o resto do meu rosto. E aqui o meu rosto. Como não orna. Então eu sempre uso um tom mais escuro. E eu gostei bastante. Eu acho que eu usaria esse tom sim. Não sei se deu uma oxidada. Vamos ver agora a diferença aqui. Vocês acham que oxidou? Se oxidou foi pouquinho, né? Olha a diferença da olheira. Aqui o quanto que fica, né? Um escuro. E gente, eu quero saber de vocês. Vocês preferem a câmera mais, assim, na minha cara? Bem com zoom? Ou assim, um pouco mais distante pra ter uma ideia do contexto em geral? Deixa aqui nos comentários. Que eu sempre coloco no zoom, mas, né? Vai saber o que vocês preferem. E, tocando aqui, ela sai um pouquinho. Porque eu acho que ela não é pra secar mesmo, né? Fica completamente mate no rosto. Mas, igual, tu não sente a base na tua pele. Tem um vício super bonito. Não é aquele vício de pele oleosa. Muito confortável. Com certeza uma das mais confortáveis. Agora eu quero ver, né? A duração. E vamos pro corretivo. Vou testar esse aqui. Corretivo Radiance. Da Tracta. Eles me mandaram todas as cores. E eu peguei essa aqui. Isso aqui é bem clarinho. Já gostei do aplicador. Que ele é gordinho. Meu Deus, ele é bem claro. E agora, ultimamente, eu tô gostando de aplicar corretivo só aqui. Eu não vejo necessidade de colocar. Fazer todo aquele triângulo. Tô gostando de uma maquiagem mais leve. Com menos produto. Então, ó. Com esse pouquinho aqui, eu vou pegar a esponjinha. E vou espalhar pra todo o resto. E como ele tá bem clarinho, eu acho que vai ficar legal. O contraste, assim, com o resto da pele, sabe? Pra devolver o claro do rosto. Dá aquele... A luz e sombra. Mas, gente, já gostei. Eu deixo acumulado aqui no cantinho. Que eu acho que abre bastante o olhar. E só com o restinho, coloco na pálpebra. Tá falando que ele é um corretivo com vitamina E e vitamina B3. E hipoalergênico. Então, eu tô surpresa porque ele hidratou essa parte aqui, ó. E eu gostei da cobertura. Não é uma cobertura... Ó, que pesada. Mas é uma cobertura que eu tô gostando, né? Que não é nada muito assustador. Que tapa tudo. Vou tirar aqui o restinho, mas, ó. Ó, gente, aqui, ó. Tá vendo? Parece que ele hidratou essa parte. E deixou super fininho. Uma camada fininha. Eu tenho essas linhas, né? Mais marcadinhas aqui embaixo do olho. É linha que todo mundo tem. Então, marca mesmo. Não é do corretivo, não. Então, mais um produto super aprovado por enquanto. Gostei muito, muito, muito mesmo. E agora, vou fazer um passo que eu também tô gostando bastante de fazer ultimamente. É pegar um iluminador, assim, em bastão. Esse aqui é da Selfie. Marca da minha amiga, da Carol. E esse tom é o... Zero, um? Será que é? É o douradinho, ó. É um iluminador em bastão. Eu pego um pincel língua de gato. Pego o iluminador aqui. E aplico dando batujinhas. Aqui, ó. Um pouquinho no nariz. E aqui, fim. Vou testar o pó da Chiseido. Podre de chique que eles me enviaram. Vou abrir aqui. Meu Deus, gente. Sério que é assim? Nossa! Eu pensei que ia ser aqueles pós em pó comum, sabe? Que tu tira o plástico, voa um monte de pó na tua perna. Tu pega na tua perna e coloca no rosto. Mas não. Aqui tem meio que uma amofadinha. Tipo, eu não sei explicar. E ele é um pó branquinho. Bem fino. Nem sei se vocês estão conseguindo ver. Mas, ó. No meu dedo. Então, eu vou pegar... Acho que com o pincel mesmo. É, tá saindo. E vou aplicar na pele. Muito fino. E esse aqui é o mate. Mas eu acho que também tem o... O Radiance, sabe? Que tem uns brilhinhos. Pra aplicar aqui na pálpebra, eu vou pegar um pincel menorzinho. Muito tique. Isso é um jeito pra não desperdiçar produto, sabe? Que voa pra todo canto. Eu vou até colocar isso aqui de volta. A meia pele tá bem sequinha. Bem sequinha. Bem aveludada. E, ó. O iluminador continua aqui. Então, ele realmente é um pó, né? Translúcido. Que não tampou o iluminador. Vou usar o bronzer. Que é o Brown Sugar. O contorno, né? Também da Bruna Tavares. Esse aqui só tá na embalagem nova. Não é lançamento. E de blush, eu vou me aventurar e usar o vermelho. Também da Bru. Que também tá na embalagem nova. Aqui, rosinha. Gente, pegar muito pouquinho. Porque eles são muito pigmentados. Ó. Nossa, encostei muito pouco. Uhul. Vou tirar um pouco o excesso com o pincel. Deu. Temos uma pele bem preparada. E vou também já aplicar iluminador. Que esse aqui é o Golden. Também da Bruna Tavares. Meu Jesus. Na pontinha do nariz. Aqui. Como eu levei esse susto, volto com o pincel de blush. Só pra não ficar assim marcado. Fim. Cinco horas na pele. Bora pro olho. Eu vou testar essa paleta aqui da Essence. A Spice It Up. Essa paleta aqui. E tem, gente. Só tom lindo. Ó. Marrom. Douradinho. Então, o primeiro pincel que eu vou usar vai ser esse aqui, ó. Bem pequenininho. Ele é o número M907 da Macrylan. Eu amo esse pincel. E eu vou pegar o marrom mais escuro que tem da paleta. Que é esse aqui, ó. No canto. Vamos ver se é pigmentado. Eu gosto bastante dos produtos da Essence. E eu vou colocar aqui no cantinho do olho. O que vocês acharam da pigmentação? Enfim. Eu vou colocar como se fosse um delineado. Mas eu vou fazer um delineado caprichado. Ó. Assim. Vou pegar mais. Que eu quero mais escuro essa parte. E vou puxar. Como se fosse um delineado. Gente, eu queria que fosse mais escuro, tá? Vou tentar pegando mais. Eu quero que fique um delineado. Eu queria até colocar um pouco de preto. Sabe? Pra ficar bem impactante. Que essa maquiagem valoriza demais o meu olho. Que é um olho mais caidinho. Então eu gosto de escurecer esse canto externo. Tô puxando bastante. E eu também já vou começar a esfumar essa borda. Não vou levar tanto esse marrom aqui pro canto. Vocês tão vendo que eu tô terminando mais ou menos aqui. Vou tirar o excesso que caiu aqui no meu olho. E já vou mudar a sombra. Vou pegar uma mais laranjinha. Então, vou pegar essa aqui, ó. Que eu quero que essa maquiagem fique quente. Que eu acho que também valoriza o meu olho. Como eu quero esse cantinho bem escuro. Pra ficar bem impactante. Vou pegar essa paleta da Bruna Tavares. Que tem esse marrom. Que, gente, é quase preto. E vou colocar aqui, ó. Pra escurecer bem essa parte aqui. E vou também levar como se fosse um delineado. Fazer... Ó, é tudo como se fosse um delineado. Se ficar marcado, volta com aquele pincel, esse pequenininho. Que ele é bem fofinho, ó. Ele é tipo de precisão, mas ele é um precisão fofinho. Então, tu consegue fazer tudo com ele. E eu vou vendo até o tanto de preto que eu quero. Vou colocando. Isso, meio bastante. E agora, eu vou fazer o cantinho do olho. Que é onde, tipo, acontece toda a mágica. E esse cantinho importante é não pegar uma sombra muito esfarelenta. Então, eu vou pegar essa aqui. Que é a que eu usei na sobrancelha. Com um pincelzinho chanfrado. E eu vou fazer só um carimbo aqui, ó. Gente, eu não sei. Mas, assim, esse detalhe faz toda a diferença. Ele dá uma gateada no olhar. Eu faço só isso. Eu não trago muito pra cá. Porque eu acho que fica, às vezes, um pouco grosseiro. Então, eu faço só esse carimbo aqui, ó. E eu já acho que o olhar fica outro. E agora, eu vou pegar a sombra da paleta da Nina. Que, assim, é maravilhoso. Maravilhoso. Eu vou usar esse aqui, ó. Essa paleta é muito maravilhosa. Olha só a pigmentação. E eu vou colocar aqui no meio. Vindo pro final. Eu não quero iluminar bastante esse canto aqui, ó. Eu vou só chegar um pouco pra não ficar, né, sem nada. E vou iluminar mesmo. É o centro aqui da pálpebra. Vou voltar aqui só pra tirar o glitter que caiu. Vou já passar o rímel. Vou usar o meu preferido, gente. Esse aqui da Quindis Berenice. E eu vou pegar esse outro pincel só porque o resto tá sujo com o marrom muito escuro. Vou pegar esse aqui. Mas, assim, ó. Bem pouquinho. Só pra aqui embaixo não ficar sem nada. Mas, assim, não é pra ficar muito escuro. Porque quando a gente coloca um pretão aqui embaixo, o olho cai mais ainda. É só uma graça. Tô terminando de colar o cílio postiço. Gente, sério. Eu amei muito essa maquiagem. E agora vou terminar aqui usando o batom. Esse aqui é o gloss. Também da Bruna. E esse aqui, se eu não me engano, é a cor Vanessa. Que é aquele rosinha queimado. E a maquiagem ficou assim, gente. Eu amei. Eu tava morrendo de saudade de trazer vídeo me maquiando aqui pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Então não se esqueçam de deixar o like aqui embaixo. E é isso. Um super beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.